A propaganda da mãe de Jair Tá passando Só não fala Essa nova poliquímica é a melhor coisa que aconteceu, né? É muito bom a gente chegar num lugar e se sentir bem Nosso maior compromisso é deixar sua saúde cada vez melhor É a Prefeitura de Blumenau trabalhando para reconstruir a nossa cidade Vai, repartir